Vejam só vocês como o Bostil é o Bostil. O ministro Dias Toffoli anulou a delação de um dos investigados na operação Lava Jato, que era, eu confesso. O que é eu confesso, minha gente? Aquele cara que fala, não, eu confesso, isso aqui aconteceu, aconteceu, e é isso aí. Aconteceu, tá acontecido, como diria, né? E qual que é o problema disso? O problema é que, num dos comentários, né, por que ele fez isso, por que anulou, porque o juiz Sérgio Moro, ele teria, ou a operação Lava Jato, teria ferido o devido processo legal, e aí que vem, parece um negócio um pouco satânico, uma coisa engraçada, né? Porque, adivinha só vocês, quem hoje em dia fere o devido processo legal é este ser, Alexandre de Moraes, que desrespeita o devido processo legal. Não existe devido processo legal. Não existe. E ele fala como argumento que o devido processo legal, na época, em Curitiba, né, da Lava Jato, foi desrespeitado. Aí é que eu penso, aí é que eu penso, que advogados, advogados, os presos do 8 de janeiro, eles poderiam entrar com uma ação citando agora o Dias Toffoli, falando, ó, tá aqui, ó, esse marginal, que é o Dias Toffoli, o ministro do STF, esse marginal, ele anulou a pena da Lava Jato, anulou a delação da Lava Jato. Por quê? Porque feriu o devido processo legal. E daí, o advogado, ele devia para o outro marginal, né, que é o Alexandre de Moraes, tá aqui, ó, o marginal 2. Você também tá ferindo o devido processo legal, mas a gente sabe que não, né, porque o Alexandre de Moraes manda e desmanda no Brasil. Mas é isso, mais uma notícia num sabadão pro Bostil, né, pra nós Bostileiros, que, incrivelmente, né, meio sádico, parece que meio satânico, eles anulam a delação de um réu confesso porque feriu o devido processo legal, quando no Brasil, atualmente, não existe o devido processo legal. É o que falar, é o que falar, não tem o que falar, é só comentar, trazer pra vocês e dar risada. É isso aí, deixa o like, tamo junto, é nóis.